A polícia civil investiga as circunstâncias de um crime que resultou de um homem ser baleado hoje à tarde no bairro Ponte Preta, em Campinas. Ele foi socorrido ao hospital Mário Gatti. Vamos conversar com o repórter Tiago Prudente, que acompanha essa ocorrência e tem outras informações. Já tem o estado de saúde da vítima nesse instante, Tiago? Boa noite. Boa noite, Sena. Para quem acompanha o Bande Cidade, um homem de 60 anos está em estado estável. Ele que chegou a passar por uma cirurgia logo após ser socorrido ao hospital Dr. Mário Gatti. Ele foi baleado depois de uma tentativa de assalto. Ele estava no bairro Ponte Preta, próximo à Praça Dom Barreto, em Campinas. Segundo testemunhas, o homem chegou em um veículo, desceu e, quando estava na calçada, foi abordado por outros dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos, então, tentaram tomar uma bolsa que o homem estava. Nesse momento, ele teria reagido aos assaltantes e, então, foi baleado. Um tiro na mão e outro no abdômen. Os homens fugiram e o homem foi socorrido ao hospital. Ainda não se sabe se essa dupla conseguiu levar algo. A polícia ainda vai fazer essa investigação porque o homem foi socorrido ao hospital e estava passando por cirurgia. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Campinas e, agora, as investigações tentam descobrir quem eram esses dois homens. E também se estava premeditado, se eles sabiam o que o homem carregava na bolsa. Por enquanto, a polícia não deu a informação se ele carregava dinheiro, o que teria dentro dessa bolsa. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial e, agora, a gente aguarda as investigações para tentar localizar esses dois suspeitos e, também, informações mais atualizadas do estado de saúde dessa vítima de 60 anos hoje em Campinas. Sena. Ok, Tiago. Obrigado pelas suas informações. Obrigado pelas suas informações.